Nós viramos o jogo, a PR da fake news acaba de virar o jogo e olha isso aí, placar 228 pró da liberdade, 220 pró censura e eu falo pra você, você que é inscrito no canal, você tá fazendo um trabalho sensacional, sensacional, nós no nosso canal, nós não somos o grupo do terrorismo, a gente não prega terrorismo, a gente não prega derrota, a gente sempre prega vitória. O que aconteceu? Quando falavam que a CPMI não ia passar, qual foi o nosso plano de ação? Vamos nos unir, vamos conversar com os nossos deputados, a CPMI vai passar. Já diziam que não ia passar, mas eu e você juntos, nós trabalhamos para que passasse e passou. Agora começou a PL da fake news, estão dizendo se a PL passa, todo mundo vai acabar e o caramba 4. O que a gente tá falando? Nós vamos lutar. O que nós fizemos? Entramos nos grupos de WhatsApp e botamos o plano em ação. Mandamos e-mails para todos vocês. Vocês têm o e-mail de todos os deputados e eu pedi pra você, eu e você vamos enviar. Eu recebo várias pessoas, você que é inscrito, parabéns, você enviou e-mail para todo mundo. Aquele e-mail com o e-mail é responsável, educado e tá funcionando. Nesse momento, eu acabei de ver agora atualmente, nós viramos o jogo. A PL da fake news acaba de virar o jogo e olha isso aí, ó. Placar 228 pró da liberdade, 220 pró-censura. Agora, você é o responsável por isso. Você é o responsável por essa mudança. Você que tá mandando, você que tá trabalhando, você que tá fazendo o seu trabalho, você tá de parabéns. É esse que tem que ser o nosso trabalho. Isso é uma oposição responsável. Isso é uma oposição de verdade. É a gente conversar com os nossos deputados, falar ainda não terminou, mas já tá muito melhor do que estava. lembra quando foi lá naquele dia da votação, aonde eles passaram, era 232, se eu não me engano, a 190 e poucos? Olha só. Olha o seu trabalho. Olha o que você está fazendo. Funciona. Não dê ouvido a essas pessoas que são pessoas que só pensam em derrota, pessoas derrotistas, pessoas negativas. Não dê ouvido a essas pessoas. Escuta o que eu tô falando pra você. Se nós trabalharmos juntos, a gente consegue muita coisa. Mas tem que ser plano de ação. Tem que ser planejado. Tem que ser trabalhado. Tem que ser pesquisado. Tem que ser feito com método. Não é bagunça. É método. Eu falei pra você que no dia que nós iremos às ruas, eu vou falar pra você ir à rua e a gente vai de boa. Não vai acontecer nada contigo, porque a gente tá trabalhando junto. Então isso aqui é um trabalho que nós estamos fazendo juntos. Entende? Nós fizemos... Por exemplo, muitos de vocês querem ajudar. Vocês precisavam das ferramentas. O que nós fizemos pra você? Entregamos as ferramentas. Olha aqui. Você quer mandar um e-mail para o seu deputado? Aqui está o endereço. Manda pra ele. Conversa de forma polida, de forma educada. E a gente vai conseguir mudar esse jogo. Esse é o trabalho da oposição responsável. Ainda não conseguimos. Ainda não terminou. Precisamos que a gente continue fazendo esse trabalho. Porque o que as pessoas têm de entender que é uma luta. E nós não estamos lutando sozinhos. Tem um adversário que é difícil. Um adversário que tem apoio. Tem dinheiro de tudo quanto é lugar. Então juntos nós conseguiremos a vitória. Mas precisamos trabalhar muito para isso. Então não esqueça. Entra no grupo do WhatsApp. Esteja conosco ali para compartilhar. Lá você recebeu todas as informações. Recebeu até exemplos de como fazer um e-mail para mandar. E isso não sou eu que fiz, não. Somos nós juntos que estamos fazendo. Pessoas me mandaram um exemplo de e-mail. Eu coloquei esse exemplo de e-mail para vocês. Pessoas me mandaram todos os e-mails. Eu coloquei todos esses e-mails para vocês. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Se a direita estiver junta, unida dessa forma, contra a mentira, contra essa canalice, contra essas fake news e trabalhar juntos, a gente vai longe. A gente vai longe. Muitas pessoas já tinham até desistido. Então a gente não pode desistir. Temos que continuar nessa visão. Continuar nesse trabalho. E nós teremos a vitória. Então eu ainda acredito que a luta é difícil. Mas nós, como já conseguimos 228, conseguiremos mais. Por quê? Porque a votação dessa PL, ela vai ser uma votação de maioria simples. Ou seja, você tem uma reunião e a maioria do que eles ali estiverem ganha. Então, por exemplo, eles podem ganhar por menos um voto. Então é perigosíssimo. Não vamos cantar a vitória ainda, mas vamos dizer que estamos no caminho certo. Não é a vitória ainda, mas nós estamos no caminho certo. Vamos continuar nesse caminho. Você que ainda não fez a sua parte, faça a sua parte. Você mande uma mensagem para os que votaram em nosso favor. Mande uma mensagem. É isso mesmo, deputado. Eu estou com o senhor. Parabéns por escolher a liberdade. Vamos mandar e-mail para... Por quê? Porque nesse momento o Lula vai tentar tirar, mudar a cabeça dessas pessoas. Então nós precisamos apoiá-los. Então vamos mandar mensagens para os deputados que nós sabemos que votou a favor. Apoiando. Parabéns, deputado. Estou com o senhor. Esse é o trabalho. O senhor está me representando, fazendo esse voto. Vamos mandar e-mail para eles também, tá bom? Não somente para os que não votaram, não somente para os que votaram contra, mas também para aqueles que votaram a favor para fortificar, para que ele não mude de ideia e venha votar contra. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Fazer isso. Estamos todos ali, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Daqui a mais ou menos uma hora e meia, nós voltaremos a live falando sobre um cenário maior do que está acontecendo no momento e mais notícia sobre essa virada de jogo, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Entre no grupo do WhatsApp. Se você não está ainda, entre lá. Eu estou criando um grupo de WhatsApp também, só para os do Facebook. Só para quem tem canal de Facebook. Porque ali eu vou mandar os vídeos do Facebook para eles também, tá bom? Tá na descrição. Só você ir na descrição, tá ali o grupo do WhatsApp. Deus abençoe a todos. Voltamos daqui a uma hora. Vai entrar agora a live. entra lá, clica o seu joinha e bota lá, marque ali para que o YouTube te lembre que a gente vai começar às quatro da tarde. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe a todos.